A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que começou o jogo aí, tava ali com essa foto aqui, né, Mara? Foi de comida, Mara! Foi de comida, Mara! Olha! 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 É uma desculpa! Caralho! Vai ficar com o dedo? Do jeito que está assim... Ai! Vem! 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 Ó! Vem! 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 Fica ali sentadinho, se ela for sair, você vai lá atrás dela Fica aí pra gente sair Aí tá Fica aí Esse é R$50 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 Ei, ei, o Juan joga você pra mim Ô, ô Pode ir Pode ir em cima Pode ir em cima Pela porra Pela porra Pela porra Pela porra Aperta, aperta 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 Vai ter Juan Pela porra SuspeWork Baila Boa Bom, Baila, pega fora, Baila. Beleza? Baila, pega fora, vai. Vambora, vambora. Vem Henrique, a bola. Você me chama aqui? Brutus. Baila, pelo amor de Deus. Vocês não estão acabando. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não é possível! Goa, Pedro! Vai, Gabriel! Aperta, Gabriel! O que é 애ria? O que é ele? Foi! Foi! É, vai estar para a B3, vai. É! É o Gabriel! Então, Gabriel olha! Vai! 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 É, Gabriel! A gente vai tocar, que tem uma estrelinha, né? A gente vai tocar. 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 a gente vai tocar.